Olha, eu vejo como militante do PSDB com tristeza e angústia. Recebi a informação para o grupo do WhatsApp, hoje só que fui receber um e-mail da direção estadual comunicando a direção da Nacional e nos entristece, porque com todo o respeito e admiração que tenho pelo governador Eduardo Leite, o militante desde a sua juventude, e chegando à presidência, tem a sua primeira atitude e essa atitude. Nos remete a uma atitude vertical, uma atitude que eu acho que colabora muito com a atrofia do partido, que já vem acontecendo, e não conseguimos compreender qual foi o objetivo dessa decisão, porque uma decisão de punho administrativo com essa envergadura poderia talvez ter sido mais discutida, poderíamos ter tido, talvez, datas mais ajustáveis, embora já as municipais convocadas e... E de tal publicado. E de tal publicado, estrutura pronta para acontecer agora no próximo sábado. Enfim, eu reitero aqui do meu respeito, mas nos deixa, o governador e presidente agora do partido, o governador Eduardo Leite, mas nos deixa preocupado qual é o objetivo dessa decisão. Então, eu acho que isso vai contra os valores, e talvez um dos principais valores que o PSDB sempre honrou em ter, que é a sua democracia interna. Quando você começa a afetar, tantos outros pilares já foram afetados do partido, os seus valores da social-democracia, não precisamos entrar aqui na toxicidade de alguns ex-dirigentes que tinham aí contra os valores sociais-democratas e que acabaram quase que por exterminá-los. Agora a gente vê um dos últimos bastiões do partido, que é o valor da democracia interna, também está sendo abalado. Quero crer aí que a gente possa ter uma saída ainda valiosa para que essa atrofia cesse o mais rápido possível. Eu não me lembro, pelo menos do tempo que eu acompanho o PSDB, de quando o PSDB teve uma executiva nacional provisória. Então, já que teve que ter essa provisória, que fosse encerrado o mais rapidamente possível, através do processo democrático interno, que já estava cronometrado para acontecer até maio, né? Até maio. Era o processo inicial. Então, enfim, eu acho que isso foi muito ruim para o partido, mas é mais um golpe que o partido toma. E vamos ver quais serão aí os próximos capítulos dessa triste história.